A nossa história de amor Não pode acabar em pranto e dor Juro eu jamais quis te machucar Eu chorei quando te vi chorar Se Deus vier lá do céu como eu fui fiel A saudade vai te convencer O que a gente viveu Sei que não me esqueceu Ai meu Deus como eu quero você Se a saudade apertar E você não aguentar Liga pra mim a qualquer hora Faz valer a nossa história Se a saudade apertar E você não aguentar Liga pra mim a qualquer hora Faz valer a nossa história de amor A nossa história de amor Não pode acabar em pranto e dor Juro eu jamais quis te machucar Eu chorei quando te vi chorar Se Deus vê lá do céu como eu fui fiel A saudade vai te convencer O que a gente viveu Sei que não me esqueceu Ai meu Deus como eu quero você Se a saudade vai te convencer Se a saudade apertar E você não aguentar Liga pra mim a qualquer hora Faz valer a nossa história de amor Se a saudade apertar Liga pra mim a qualquer hora Faz valer a nossa história de amor E você não aguentar Liga pra mim a qualquer hora Se a saudade apertar E você não aguentar Liga pra mim a qualquer hora Faz valer a nossa história de amor Só pra bem a qualquer hora Tchau E você não aguentar Tchau Obrigado.